Estamos em Copacabana Lá no fundo está o Pão de Açúcar Pão de Açúcar Nós iremos já já Filha, é um bondinho Vamos lá amar a filha Olá filho, bondinho Vamos lá Isso, que senta ali, né? Pode nos agiar, né? Isso, eu quero dar leite junto, eu tô todo. Isso. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado com o vão No embarque e desembarque Obrigado. O que é, lá? Vamos lá, cocuruto. O que é aquilo? O que é isso? O que é isso?